Música Boa noite a todos e a todas Eu orgulho estar aqui hoje Mostrando você um trabalho de Tony Lima E eu tenho certeza que nós vamos ganhar o outro Este filme está aí Fazendo com sangue, suor, ideia e coragem Uma cama na mão, ideia na cabeça E nem um real no bolso É assim que trabalha com o cinema É assim que conduz o povo É assim que acaba com a droga É assim que tira as crianças de rua É assim que se acaba, é com cultura Música 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 O Tonis, o personagem do Gaguinho É o próprio Django No sertão da ressaca Música Música Ele carrega o mesmo caixão Que Django carrega E dentro desse caixão Era a mesma coisa Django levava a metralhadora dele Gaguinho, idem Levava a sua metralhadora Feita de cano de PVC Cortada Para poder passar o pavio Dos rojões Que ele colocava ali dentro e gritava, ah, receba! Ao mesmo tempo, a mocinha do filme era a mesma mocinha de Django, que era Maria. E há uma cena em que é a mesma cena, que é uma das primeiras sequências do Django, do Sérgio Cobut, em que ele resgata essa Maria da mão de vilões que estão a torturando. E em Tônios, o Defensor da Fauna, existe isso também. Então, é muito interessante como esse herói, esse desejo do herói, de ser o herói, penetra a obra dele em várias camadas. Penetra as narrativas dos filmes dele, penetra a própria vida dele. Imagine, ele convencia as pessoas dizendo que ia fazer filmes que ganhariam o Oscar de filme mais pobre. E muitas dessas pessoas acreditavam nisso. De repente, até ele mesmo acreditava. Todo mundo achou que ele estava louco. Na época, ele disse que ia fazer filme. Assim, foi logo quando ele largou de manhã, manhã veio embora, e aí ele disse que sonhou, e ele ia fazer o filme. É tanto que ele vendeu tudo, assim, ele cavou o sítio todinho para investir nos filmes dele. E aí, a gente da família achou que ele estava doido. Enfim, se era louco ou se era artista, eu não sei. Talvez os dois. Um pouco de cada. A verdade é que ele tinha sonho e foi atrás para realizar. O Jaguinho diretor era uma comédia, né? Ele botava a mão no olho, assim, e olhava. Olhava aquela cena, media, né? E vamos fazer aqui, no chão. Aí ele queria ser diretor, ele queria ser ator, ele queria ser o principal. Ele fazia tudo. Ele dirigia o filme, às vezes ele nem filmava, ele lutava. Lá no cemitério mesmo, ele foi fazer uma locação lá. Ele falou assim, vai ficar todo mundo ali, nós vamos fazer uma barreira para não se plantar mais andu. Aí ele pegou a escopeta dele de não sei quanto sentido na frente, mirou. No meio do povão, acendeu o cara foguete. Acendeu e dum, 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 no meio do povão. O povão saiu correndo, né? Perigou de uma bomba daquela estourar na perna, de pegar no corpo e causar um acidente. Ele falou assim, nós vamos fazer uma filmagem, vamos fazer uma briga. Tenta que ela está boa. Aí a gente observando, né? Rapaz, o pau quebrava de verdade. Pau, muro, chute, pesada. Segurava no pescoço do amigo dele. E o pau, rapaz, a gente morria de rir. Mas, rapaz, isso aí machuca. Machuca, a imagem tem que ser real. Ele fazia quase como uma intervenção, né? Como ele, mas algumas pessoas iam para a porta desses locais que ele achava que não dava apoio e fazia mesmo. Eu estou na praça hoje com o pessoal dos campiões e quero o direito do cidadão brasileiro. E ele vai pedir com o artista, venha a praça pública manifestar. Estou manifestando em praça pública. E eu disse a ele que eu tinha o direito de ir e vir. E voltei, estou com o povo na praça, mostrando o meu povo dos campiões. Esse pessoal que acredita em mim. E eu disse a eles que eu ia levar a minha terra natal, internacional, todas as terras brasileiras. Na Mostra de Cinema de 2009, nós estávamos recebendo aqui na cidade a família de Glauber Rocha. E estávamos recebendo aqui Orlando Senna, que foi o homenageado da Mostra daquele ano. E foi muito interessante porque Gaguinho chegou no centro de cultura no dia da abertura da Mostra de Cinema e bateu na porta e falou, eu vim aqui passar meu filme no cinema. E ninguém, todo mundo ficou admirado com aquilo. Como assim ele veio passar o filme e tal? As pessoas não entenderam as pessoas que vieram de fora, né? E ele entrou com a caixa de DVDs e enquanto rolava a apresentação lá na frente da homenagem a Orlando Senna, ele chegou e fez um protesto à parte e falou que ele ia passar os filmes. Porque ele veio aqui para Ramon, Ramon, Esmon, né? Para Ramon passar os filmes dele, que ele ia passar os filmes. E que ele ia passar porque ele, segundo ele, era muito mais conhecido que Glauber Rocha. Glauber Rocha já morreu e ele estava vivo. Então essa noção de que ele era um ser atuante, de que... Eu achava muito interessante, né? É, mas nem tudo são flores, né, amigo? Vai entender cabeça de gente. Houve quem desfizesse do trabalho dele, quem não quis saber dele. Ele foi desacreditado, né? Da sua família, da sua comunidade. Tanto é que ele tomou raiva dos campinhos. Ele tomou raiva. Ele não queria ir lá mais porque ele achava que por morar ali há tantos anos ele deveria ter um apoio maior da população. E na verdade ele não teve. Quando eu fui comandante desse povoato por 12 anos, foi onde eu acabei minha mocidade. Foi onde eu acabei com a minha saúde. Lutando por esse povo. Foi nesse chume inteiro que eu fiz o carro nas minhas mãos. Para que o cidadão, depois de morto, tivesse o trevo. Hoje encontram desrespeito aos mortos. Depois de eu sair daqui, isso aqui voltou a se acabar tudo. É porque ele dedicou a vida dele inteirinho para os campinhos, né? E de repente o pessoal começou a recusar, não reconhecia mais o trabalho dele. E aí ele ficava furioso. É tanto que na época que o pessoal começou a rejeitar, ele vendeu tudo que tinha lá. Ele tinha casa, tinha sítio, tinha terreno, lugar, né? Tinha tudo. Ele vendeu tudo assim e veio embora dos campinhos justamente por isso. Porque ele disse que não adiantava ficar num lugar que ninguém reconhecia o valor que ele tinha. Aí ele chorava, né? Angustiado com aquilo ali. Aí ele falou, não, Guaguinho, não se preocupe, não. Ele falou, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Então, no início, ele sofreu muito. Sofreu muito. Ele chorou muito. Ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu a família, perdeu a casa. E recuperou com o sonho. E assim, ele era um homem de fé. Após ele ter ido ao Jô, e isso causou nele um certo... Não sei se motivou mais ele querer que as pessoas vissem. E aí eu achei assim que ele tinha uma intenção até mais de mostrar que ele foi ao Jô. Olha aqui, a fita aqui, o meu filme, aonde eu fui e tal. Já vai, amigo? Tá cedo? Que figura, Guaguinho, hein? Você me deve ter uma bebida. A história é a cortesia da casa. Volte sempre. Utopias são negações da ordem vingente. E que o imaginário é subversivo. Ou a falta de produção artística e cultural implica naturalmente na morte do sonho. Seja no cinema, seja na música, na literatura, no teatro, nas artes plásticas, seja aonde for. E se o imaginário é subversivo, eu acho que a gente tem que continuar acreditando na utopia, mesmo que a gente tenha que ir contra todos os governos do mundo e contra todas as pessoas que têm o poder. E se o imaginário é subversivo, eu acho que a gente tem que ir contra todos os governos do mundo e contra todos os governos do mundo e contra todos os governos do mundo e contra todos os governos do mundo. E se o imaginário é subversivo, eu acho que a gente tem que ir contra todos os governos do mundo e contra todos os governos do mundo.